Olá, queridos, muito bom dia, tudo bem? Um sábado feliz para todos vocês aí na companhia da família, que seja um momento também de reflexão e eu já vou trazendo uma ótima reflexão para você aqui, que vem falando sobre uma orquestra de senos que foi encaminhada pela Gertrude. A Gertrude mora em Maryland, onde fica a sede mundial da Igreja Adventista e ela trabalha nessa sede. E ela chegou um dia lá no escritório, porque o escritório, antes de todo mundo começar as suas atividades, sempre tem um momento de reflexão da palavra, de oração. E quando ela chegou ali, opa, teria um momento especial. Havia uma orquestra de sinos pronta para ser utilizada e havia um coral. O que ela achou estranho é que depois que o coral cantou, ninguém da orquestra de sinos se posicionou para tocar. Ela ficou pensando, mas por quê? Aí, de repente, a pessoa que estava organizando todo o programa, ela chegou e falou assim, olha, nós pedimos desculpas, mas é que faltou um sino, então não será possível executarmos as músicas que havíamos planejado. Ela ficou pensando, sério isso? Como assim? Só por causa de um sino, no meio de tantos, não dá para tocar? Bom, na cabeça dela, a orquestra toda estava ali, né? Não é por causa de um sino que não daria para tocar. Enfim, bom, num outro dia, o coral voltou, o coral dos sinos, a orquestra dos sinos, e fez a sua apresentação maravilhosa. Todo mundo ficou muito feliz com aquela apresentação e ela pôde observar algo bem interessante, que cada componente dessa orquestra se revezava entre vários sinos. Então, agora fazia sentido para ela por que que eles não poderiam ter tocado sem um dos sinos, né? Cada sino tinha uma nota específica, e se qualquer um deles não estivesse ali, aquela nota faltaria, a música não seria a mesma coisa. Talvez, quem não entende, não teria notado a diferença, mas, de qualquer maneira, a apresentação não seria a mesma. Bem, naquele momento, ela ficou pensando assim, já pensou? Se alguém que toca resolve não aparecer, seria muito mais complexo ainda. Isso mostra para a gente que todos nós temos nossas qualidades, nossas virtudes e somos necessários. Lembre-se disso, você é necessário e você tem uma parte a cumprir na sua família, no seu trabalho e na igreja, porque nós somos depositários, Deus colocou em nós, deu a nós talentos, dons que precisam ser utilizados por obrigação do evangelho. Da mesma maneira que uma única nota pode fazer toda a diferença na harmonia de uma música, de orquestra de sinos, ela tem sim também. Cada pessoa com as suas habilidades, seus dons espirituais, que não faz a sua parte, nossa, vai fazer com que a igreja sofra, vai fazer com que a pregação sofra, e a pessoa vai sofrer sim, porque ela tem muitos benefícios quando coloca suas habilidades em ação. Isso faz pensar aquela parte da Bíblia que diz que nós todos somos partes do corpo de Cristo e ao mesmo tempo somos membros individuais desse corpo. Não é verdade? Enfim, às vezes a gente pode pensar que a gente pode ficar bem, sem o apoio um do outro, que ninguém vai sentir a nossa falta. Cada um realmente precisa cumprir o seu propósito. E a gente, então, sempre vai ser muito abençoado, muito abençoada por poder ter a possibilidade de compartilhar e receber aquilo que os outros têm a possibilidade de oferecer. Não se esqueça, você tem o seu lugar tanto na igreja quanto no mundo, no trabalho onde você está executando, onde você desenvolve as suas atividades profissionais, as suas habilidades fazem a diferença onde você trabalha, mas as suas habilidades precisam fazer a diferença também para o cumprimento da missão da pregação do Evangelho, tá bom? Então, não se esqueça. Trabalhemos todos juntos de uma forma harmoniosa. Que Deus abençoe você e até amanhã.